Coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Oigo coro melani ramangoro, que te deva cunho vó coroi Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá.